Bem-vindos à aula 01 dessa nossa série de aulas sobre Descobrindo Fenômenos Euterianos em Famílias Ponsoletianas. Estou aqui com o professor Ronaldo Garcia, da Universidade Federal de Goiás, e eu, Dan Resnick. Nessa primeira aula, vamos falar de seis pontos. Vamos fazer uma pequena apresentação aqui, quem somos. Depois vou falar um pouquinho do Teorema de Ponsolet, do Bilharo Elítico, por que nós estamos trabalhando na área de fenômenos euclidianos, o que a gente entende por fenômenos euclidianos. Vou mostrar para vocês alguns dos nossos métodos, os experimentos que nós fizemos. Nós temos tido um approach bastante orientado a experimentos primeiro, fenômenos primeiro e análise e provas em segundo plano. Vou mostrar alguns vídeos onde eles estão armazenados e visualizações. as outras visualizações e animações interativas que a gente tem feito. Acompanhando essa série de aulas, estamos trabalhando num livro para o IMPA, e esse livro está dividido em duas partes. Numa primeira parte já concluída, a gente trata de fenômenos n igual a três. O n aqui é o número de lados, desses polígonos pontos seletianos, vai ficar claro na sequência. E a parte dois, que ainda está sendo desenvolvida, vamos documentar alguns resultados com polígonos com mais de três lados. Aqui também vamos falar das colaborações que a gente tem tido dentro desse trabalho, vou mostrar algumas publicações que a gente já fez, vou listá-las, não vamos mostrar as publicações. E vamos também dar uma prévia de qual será o conteúdo das próximas aulas que serão oferecidas nessa sequência. Bom, em primeiro lugar, quem é o núcleo dessa equipe de experimentalistas e matemáticos? É o professor Ronaldo Garcia, que é à esquerda. Ronaldo, você quer entrar e falar um pouquinho sobre você? Poderia, mas acho que no final talvez eu me apresente melhor, mas a minha curiosidade com os bilhares começou em 2016, é uma área recente que eu tenho atuado. Ótimo. E através do Jair eu tive o prazer de conhecer o Dan e nos últimos dois anos a gente trabalhou bastante sobre esse assunto. Isso. E Ronaldo é professor da Universidade Federal de Goiás, professor do Instituto de Matemática, o que está aqui à esquerda nessa foto. O professor Jair Koehler é emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Matemática. Depois passou pela Fundação Getúlio Vargas e pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Matemática. E por causa do Jair, não só houve a apresentação entre eu e Ronaldo, mas voltando aí uns 10 anos no tempo, em 2011, quando eu conheci o Jair, foi ele que começou a me impulsionar, a me impulsionar, a me encorajar a trabalhar na área de simulação de bilhares elíticos. Então o germe de todo esse trabalho aí vem do Carlos Jair Koehler. Essa foto aqui foi tirada no 32º Colóquio Brasileiro de Matemática, foi tirada no IMPA e foi um pouquinho antes de uma palestra de divulgação que nós fizemos por um auditório razoavelmente alegre e cheio e foi uma experiência fantástica. Inclusive tem esse vídeo disponível no YouTube. Ok. Bom, um dos fenômenos, e a gente não vai entrar muito em detalhe nessa primeira aula, que é mais uma apresentação conceitual, mas um dos fenômenos talvez mais fundamentais em torno do qual a gente tem trabalhado é o porisma de Poncelet, também chamado de teorema, o grande teorema de Poncelet, que é um teorema do início do século XIX. Eu acho que Poncelet anunciou ele, e quem é Poncelet, Jean-Victor Poncelet, ele era um jovem de 26 anos, que anunciou um teorema de cunho projetivo sobre uma propriedade muito interessante, muito bonita, que se revela entre duas cônicas no plano. Então quais são as cônicas? As cônicas conhecidas, as clássicas, são a parábola, a elipse e a hipérbole, que são seções cônicas, são chamadas de cônicas porque elas são interseções de um plano com um cone duplo. Mas enfim, Poncelet enuncia o seguinte teorema. Ele fala o seguinte, vamos pegar duas cônicas genéricas no plano, podem ser termos, parábolas ou elipses, mas no nosso caso aqui ilustrativo, a gente vai estar focando em duas elipses no plano. Em posição genérica, elas não precisam ser concêntricas, não precisam ser alinhadas. Nesse caso aqui a gente está pegando o caso mais simples de explicar, que elas estão alinhadas. Então uma cônica tem uma cônica externa e uma interna que está contida na primeira. Mas o teorema é genérico, elas podem ser disjuntas, podem se intersectar, pode ser uma combinação de hipérbole com elipse, etc. Mas vamos pegar o caso, digamos, canônico, que são duas elipses alinhadas. E o Poncelet sugere uma construção muito interessante. Você vai escolher um ponto, vamos chamar ele aqui de P1, na borda da externa, você vai encontrar, ou você vai atirar um raio na direção de uma das duas tangentes a essa elipse interna. Então aqui eu estou localizando uma das tangentes, claro que haveria uma segunda aqui que não está sendo mostrada, ou seja, P1 vê duas tangências, duas tangentes com respeito a essa elipse interna. Mas a gente vai atirar um raio na direção de uma primeira tangente, ela vai passar de raspão aqui nessa elipse, e ela vai intersectar a mesma elipse no segundo ponto P2. Aí chegando nesse ponto P2 aqui, você vai fazer a mesma construção, você vai atirar um raio na direção de uma das duas tangentes, você não vai reutilizar essa tangente aqui que já foi utilizada no raio anterior, você vai atirar esse raio nessa direção aqui, ela vai raspar a elipse interna, vai atingir a elipse externa em P3. E vai fazer a mesma coisa aqui para chegar a P4 e assim por diante. Então isso aqui, a gente chama isso de interação, perdão, eu me confundo com essa palavra, interação, sem o N, interação de Poncelet. É só uma interação ponceletiana, ou mapa ponceletiano, como você quiser chamar. Ou seja, você vai construir uma sequência, então vamos passar aqui para essa figura da direita, você vai construir uma sequência, só que eu só estou continuando a construção com mais raios. E você vai construir uma poliline, uma linha poligonal, que em geral, nunca vai voltar a P1. Então se eu continuar essa construção aqui para sempre, eu vou continuar enchendo esse espaço entre as duas elipses, sem nunca voltar para a P1. O teorema de Poncelet diz o seguinte, só tem dois casos. Para uma determinada escolha de duas elipses, o polígono fecha, em qual caso? Ele vai fechar para qualquer posição de P1, ou ele não fecha, em qual caso? Ele não vai fechar para qualquer posição de P1. Então é como se você tivesse dois cenários. Um cenário onde esse polígono fecha, que está sendo mostrado aqui embaixo. Então aqui a gente modificou a posição da elipse interna, de tal maneira, você vê que não é mais a mesma posição, ela parece que é maior agora com respeito relativo à elipse de fora, mas para essa escolha dessas duas elipses aqui, se eu fizer a iteração de Poncelet, que é esse polígono azul aqui, para essa escolha, essa iteração fecha em P1. Se ela fecha em P1, e eu repetir essa iteração de qualquer outro ponto na borda externa, ela vai fechar também e com o mesmo número de lados. Ou seja, você não muda a topologia, por assim dizer, do polígono fechado. Eu incluí um vídeo aqui que mostra essa família de polígonos polígono fechados. Se eu consigo abrir ele, ele deveria abrir. Agora sim. Então aqui a gente está vendo aquele caso, que foi mostrado na figura, onde eu estou, vou dar uma pausa aqui, eu estou começando a iteração de P1, estou escolhendo essa tangente, passando por P2, P3, P4, P5, P6, P7. Então isso aqui é uma 7, é um polígono heptágono, né? Com auto interseções. Ronaldo me corrija se eu estiver falando qualquer, se eu estiver me enganando sobre qualquer coisa. E o que eu estou fazendo aqui é animando o P1, eu estou deslizando o P1 nessa animação sobre a borda da externa e mostrando que quando a gente faz isso, você repetindo a mesma iteração, você produz um polígono de sete lados. Sete ou oito, Ronaldo? Aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, sete, né? Então isso é uma heptágono mesmo. E com o mesmo número de auto interseções, isso não muda. Tá, então isso aí é o porismo de conselher, no caso que as duas elipses foram escolhidas e você tem um conjunto de medida zero, né? O problema de você escolher duas elipses tal que o polígono fecha, ele pode fechar com N igual a três lados, N igual a quatro lados, N igual a cinco lados e assim por diante. Ele requer que você resolva um outro conjunto de restrições, conhecidas como as condições de Cayley, que nós vamos abordar numa aula posterior, mas o ponto é esse. Se você conseguir achar um par aonde essa interação fecha, ela vai fechar para qualquer ponto. Ok. Voltando aqui. Ok. E, na verdade, o nosso ponto de início não foi o porismo de ponselher genérico. Ele foi um caso especial do porismo de ponselher chamado bilhar bilhar elíptico. O bilhar elíptico, então, está mostrado aqui esquematicamente, é o seguinte, ele é, digamos assim, um par de elipses cujos focos coincidem, ou seja, você tem uma elipse externa e uma elipse interna, cujos focos coincidem. Então, esse par é conhecido como par confocal. São duas elites com focos que coincidem. E o que acontece nesse par confocal, e esse par confocal está cheio de muitas propriedades interessantes, mas é que se você realizar a iteração ponseletiana, ou seja, eu vou escolher um ponto P1 na elipse externa e atirar um raio na direção de uma das tangentes a elipse interna, e eu repetir essa interação, um primeiro, digamos assim, milagre geométrico acontece. Se você fizer isso, você vai notar que dois lados adjacentes dessa trajetória, seja ela fechada ou não, serão magicamente bissectados pela normal da elipse externa. Então, você pega duas elipses com focais, quaisquer que elas sejam, e você simplesmente realiza essa interação, essa interação de ponselet, essa propriedade é contribuída automaticamente. Qual é a propriedade? Dois segmentos consecutivos serão bissectados pela normal naquele vértice. Uma coisa que eu não falei antes, que tem a ver com ponselet, é que a gente fala que esses polígonos aqui, eles estão simultaneamente inscritos na elipse externa e circunscritos à interna. O que quer dizer isso? Todos os vértices desse polígono estão na borda da externa, P1, P2, P3, P4, P5, e são tangentes simultaneamente, ou seja, circunscrevem a elipse interna. Isso vale tanto para o bilhar, que é esse caso aqui, eu já vou explicar de onde vem o termo bilhar, e para o caso ponseletiano. Seja a trajetória fechada ou não, você tem a noção que esses polígonos ponseletianos fechados ou não, são simultaneamente inscritos na externa e circunscritos à interna. A gente usa também uma palavra chamada interscritos. Você fala que esses polígonos estão interscritos entre essas duas cônicas. Interscrito quer dizer isso. No caso do par confocal, que também é chamado de bilhar elítico, ele é chamado de bilhar porque, se você seguir essa construção aqui, como você vai ter essa propriedade da bissetriz, se é anormal da elipse, nesse ponto, você pode pensar que essa trajetória aqui é a trajetória de uma massa pontual, uma massa com uma dimensão infinitesimal que está andando em velocidade constante dentro desse domínio elítico e cada vez que ela colide elasticamente com a borda, ela vai ter aquela colisão elástica, onde você só vai mudar o sinal de uma das componentes, a componente perpendicular à borda. A componente tangencial à borda vai continuar com a mesma velocidade, ou seja, você conserva o seu momento angular. Você só muda de sinal em uma das componentes da velocidade. Então, isso aqui é como se você tivesse uma mesa de bilhar, você lançou uma bolinha aqui, ela vai andar, vamos dizer que não há fricção, e essa cáustica aqui no meio, essa elipse interna, também chamada de cáustica, já vou explicar para vocês de onde vem esse termo, mas essa elipse interna é conhecida como cáustica. Essa bolinha vai bater aqui, vai refletir, vai refletir e vai continuar. Fechando ou não fechando, você tem uma, digamos assim, um sistema pseudo-mecânico, como se fosse um sistema de física, onde a bolinha está só seguindo as leis da física e está conservando a sua energia, o seu momento linear. A noção de cáustica, na verdade, essa palavra cáustica, ela vem da área de ótica. Então, se você pensar que isso aqui não é uma bolinha de bilhar rolando nessa mesa elíptica, mas é um raio luminoso, se aqui fosse um raio luminoso e essa elipse de fora está espelhada por dentro, você está falando aqui que esse raio luminoso, se o próximo raio for tangente a essa elipse confocal, ele vai ser bissectado por essa normal, ou seja, isso aqui é uma reflexão tradicional. Esse raio vai refletir em torno da tangente nesse ponto P, que é perpendicular ao normal. Então, você vai ter essa trajetória desse raio luminoso. E aí, na área de ótica, a palavra cáustica, ela é usada como envelope dos raios refletidos. Então, o que acaba acontecendo, e é outro fenômeno muito interessante, vou mostrar esse fenômeno para vocês agora, acaba acontecendo uma coisa muito curiosa. Ronaldo, só para confirmar, você vê essa tela aqui? Sim. Ok. Deixa eu trocar para outra. Seria essa aqui. Ok. Então, isso aqui é um exemplo dessa dinâmica do bilhar elítico. Então, aqui eu estou mostrando que eu posso escolher esse P1, um determinado local arbitrário nessa borda externa, e eu estou atirando um raio nessa direção. Agora, vamos supor que a gente não sabe nada daquela cônica confocal, daquela elipse confocal que esteja aqui. Eu vou simplesmente agora realizar uma reflexão em torno da normal em P2. Agora, eu estou realizando o segundo segmento dessa trajetória, que corresponde à reflexão desse raio em torno da normal de N2. Então, eu vou para cá. Uma coisa muito interessante acontece. E, digamos, é uma segunda conservação. O bilhar elítico tem duas integrais de movimento, ou duas grandes conservações. A primeira é a conservação do aumento linear, que a gente acabou de falar. Você só muda o sinal de uma das velocidades, de uma das componentes. Mas existe uma outra conservação, que é o seguinte. Deixa eu voltar aqui ao primeiro raio. E agora eu vou escolher uma elipse que é confocal a essa externa, e que seja tangente a esse raio. Que seja tangente a esse segmento de trajetória. Então, está aqui ela. Você só tem uma elipse confocal, a externa, que seja tangente a uma corda da elipse externa dada. Então, essa corda dada é o raio de P1 a P2, por exemplo. Então, estou invertendo o que a gente tinha falado antes da construção ponseletiana. Vamos dizer que a gente não conheça o teorema de Poncelet. Eu estou só pensando agora no caminho inverso. Eu tenho um domínio elíptico, como se tivesse uma mesa de bilhar elíptica. Eu vou desenhar um... Eu vou lançar uma bolinha de bilhar nessa direção e vou esperar até ela bater em P2. E depois eu explico para vocês o que acontece depois. Agora eu posso fazer uma pergunta geométrica. Quantas elipses confocais eu tenho a essa preta que são tangentes a esse primeiro raio? Como os dois... Você está impondo que ela seja confocal, ou seja, ela é concêntrica. Se ela é confocal, ela é concêntrica. Uma elipse genérica tem cinco graus de liberdade. Tem cinco parâmetros. Então, quando você fala que ela é confocal, você já está restringindo quatro desses parâmetros. Só sobra um. Então, quando você exige, você impõe que essa confocal seja tangente a essa reta aqui, essa corda, você só vai ter uma resposta. Você vai ter uma solução única. E ela está aqui. Essa é a solução única. Então, por exemplo, se eu mexer no ângulo, esse ângulo de saída da bolinha de bilhar vermelho aqui, se eu mexer nele, se eu varia ele, a elipse confocal que é tangente a esse raio P1 e P2 também varia. Qual é o segundo milagre que acontece no bilhar? Se eu agora refletir esse raio em torno da normal, a elipse externa em P2, o próximo raio também será tangente à mesma confocal. Então, a gente chama isso de uma segunda integral de movimento, uma segunda conservação do bilhar. Ele tem a primeira, que é a conservação de momento linear. E tem essa segunda aqui, que é o mantenimento. Vamos fazer mais uma reflexão. E note que essas reflexões são puramente ópticas. Elas não sabem nada da geometria dessa cáustica. Nessa simulação aqui, nesse aplicativo, eu não estou usando a cáustica para nada. Eu só estou desenhando ela. Então, o simples ato de você fazer essa reflexão em torno da normal vai resultar nessa propriedade de você continuar sempre tangente à mesma cáustica. Agora, vocês notem que nesse exemplo eu posso continuar com essa interação e eu nunca fecho esse polígono. Certo? Vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu vou alterar esse ângulo de saída alfa de tal maneira que ele feche o polígono. Por exemplo... Demais. Pronto. Pronto. Então, agora eu escolhi um ângulo de saída alfa. Esse ângulo alfa é medido com respeito a... a tangente nesse ponto. Eu vou parar de... Então, você imagina que eu estou saindo desse P1 aqui com ângulo alfa especial. Tá? Quando eu faço isso... Acho que eu modifiquei alguma coisa aqui, né? Modifiquei. Quando eu faço isso, para esse ângulo alfa especial, eu fecho essa trajetória. Eu fechei ela em quatro iterações. Então, de acordo com o teorema de Poncelet, se eu agora mexer no P1... Eu não estou mexendo no P1. Não estou mexendo em outra coisa aqui. Ah... Deixa eu ver o que eu fiz errado. Ah, já sei o que eu fiz errado. Espera aí. É... Desculpem. Vamos voltar a cena que é onde eu fecho, tá? Eu estou fechando aqui, tá? Se eu estou fechando dessa maneira... Agora eu posso variar a posição daquele ponto de saída, que é o P1 ali. Eu vou label os versos de novo. Então, o ponto de saída é P1. Eu vou para P2, depois para P3, depois para P4. E, finalmente, eu fecho. E aqui ele está escrevendo P5 em cima do P1, mas não importa. Então, agora, de acordo com o teorema de Poncelet, eu posso fazer esse tipo de rotação aqui. Eu vou continuar fechando em 5, tá? Então, o que acaba acontecendo é o seguinte. Você vai ter uma coleção de cáusticas. Você vai ter uma coleção de cáusticas. E, se você iniciar a sua trajetória tangente a uma delas, você vai fechar a trajetória com um número de segmentos diferentes. Por exemplo, se eu tiver a tangente a essa interior aqui, essa cáustica interior aqui, eu vou estar fechando essa família em três iterações. Se eu tiver a tangente a próxima, que é essa aqui, eu vou estar fechando em quatro. A próxima, que é essa aqui. Então, você tem uma família de cáusticas confocais. E, se você selecioná-las corretamente, você vai ter um fechamento em um determinado número de iterações. Ronaldo, você quer adicionar algum comentário aqui? Não, está bom. Acho que nesse ponto, não. Tá. E aí, eu vou deixar isso em aberto. Não deu para cobrir todos os detalhes, mas a gente vai ter uma aula dedicada à dinâmica e à geometria desses bilhares. Então, só para voltar ao nosso tema, e eu vou botar aqui a cáustica do N igual a 3. A gente chama isso aqui de... Talvez você possa mostrar o caso que seja hipérbole a cáustica. Tem como fazer nesse aplicativo? Ah, não. Não, tá. Porque ele não mostra hipérbole. É, eu teria que achar um vídeo onde ela é uma hipérbole. Mas a gente tem esse vídeo, mas não está aqui. Mas a gente está no bilhar elítico, né? Ah, sim. Você poderia ter um vídeo onde ela é uma hipérbole. É, no bilhar elítico, né? Então, eu poderia mostrar isso, só que eu tenho que buscá-la aqui. Vou fazer uma busca aqui. Por exemplo, isso aqui é um N igual a 4 hiperbólico. Vamos ver se a minha cáustica está aparecendo aqui. Isso. Então, isso aqui é um exemplo de uma trajetória N igual a 4 bilharesca. A gente usa esse termo bilharesco para falar que ela está sendo bissectada pelas normais. e ela é uma N igual a 4, onde você está, de fato, refletindo na externa. E cada segmento é tangente a uma outra cônica, bem ao estilo de Poncelet, só que essa cônica aqui é uma hipérbole. Você tem esses bilhares mistos e essa hipérbole é confocal à externa. Então, elas compartilham seus focos. Nesse caso aqui, você vai ter uma N igual a 4, desse estilo. A gente chama de auto-intersectada. Então, a propriedade, a gente não está cobrindo todos os detalhes, mas o bilhar elítico é tal que, se qualquer segmento da trajetória passar entre os focos da elipse externa, todos os segmentos subsequentes vão passar entre os focos. Então, vamos pegar qualquer segmento dessa trajetória aqui. Esse aqui, por exemplo. Como ele passa entre os dois focos, que são comuns a elipse e a hipérbole verde, e essa hipérbole verde aqui é a cáustica. Todos os outros segmentos vão passar entre os dois. Então, isso me lembra um pouquinho do conceito de cáustica. Eu falei para vocês que eu vou explicar por que alguma coisa se chama cáustica. Então, como a gente tem essa conservação muito interessante, que em qualquer trajetória do bilhar, seja ela fechada ou não... Então, vamos lá. Vamos fazer uma não fechada. Vamos fazer uma não fechada. Eu vou tirar aqui as cáusticas. Vou fazer só a primeira. Eu vou mexer um pouquinho nesse ângulo. Eu não quero que ela seja fechada. Então, por exemplo, vou botar mais... Ela não é fechada. Vamos botar aqui, sei lá, uns 10 bounces. Eu não quero ver os verses. Pronto. Então, está aqui uma trajetória não fechada. Vou botar mais iterações. 100 iterações. Vamos botar 200 iterações. Então, vocês estão vendo aqui que quando você começa a ter muita iteração, você começa a encher o plano. Mas eu quero falar da razão pela qual a gente usa a palavra cáustica aqui. Então, vamos voltar aqui para uma iteração ponceletiana. Só uma. Na verdade, zero. Vocês notaram que quando a gente mexe o ponto de saída... Vou mexer o ponto de saída aqui. Espera aí. Mas para eu fazer isso, eu tenho que prender ele. Então, vou ter que prender ele. Vou prender ele aqui. Quando a gente mexe nesse ponto de saída, tá? Uma coisa que acontece, que é consequência daquela coisa que a gente falou, que todos os segmentos são tangentes à mesma cáustica nesse bilhar. Acontece isso. Todos os... Para qualquer ponto de saída, o primeiro raio continuará sendo tangente à mesma cáustica. Tá? Então, se você pensar só que isso aqui é um sistema físico e essa cáustica é virtual, e alguns autores chamam essa cáustica, essa segunda elipse, que no caso do bilhar elíptico, como sendo virtual, porque você tem duas visões do bilhar elíptico. Você tem a visão mecânica, física, onde você tem realmente uma bolinha de bilhar que está refletindo elasticamente na borda, e você tem a visão ponceletiana, onde você fala, não, eu não tenho esse sistema mecânico. Na verdade, eu tenho duas elipses, eu vou só fazer a iteração ponceletiana. Elas são equivalentes. Você pode pegar um par confocal e fazer a iteração ponceletiana, ou você esquecer que existe essa curva virtual e simplesmente fazer o cálculo físico de reflexões elásticas. Aí, se você fizer o cálculo físico, você vai notar, e são resultados do século XIX, que todos esses segmentos são tangentes à mesma elipse confocal. Por que ela se chama cáustica? Porque, na ótica, a cáustica é o envelope de raios refletidos. Então, se você fizer um raio refletido aqui, vamos dizer que eu estou lançando ele aqui, isso aqui está meu raio refletido. Então, isso aqui é um raio refletido. Eu vou fazer o envelope desse primeiro raio refletido sobre todas as posições desse ponto de saída aqui. Então, eu vou variar o ponto de saída. E você vai ver que tanto o primeiro quanto o segundo raio, e, de fato, todos os raios, o envelope deles é essa elipse confocal. O que eu entendo por envelope é o locus dos centros de rotação desses segmentos. Como eles estão sempre tangentes, dinamicamente tangentes nesta curva, a gente chama essa curva de envelope dos raios refletidos, que na óptica tem esse termo cáustica. Cáustica vem de calor. Seria o lugar onde os raios estão mais concentrados, mais quentes. E daí veio esse termo e ele ficou nos milhares. Bom, sem querer me delongar muito, deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Quanto tempo já passou, Ronaldo, de apresentação? Não sei se você está controlando. 30 minutos. 30 minutos. Então, tenho mais 20. Ótimo. Beleza. Então, o primeiro tema que nós vamos tratar nas aulas são alguns fenômenos ponseletianos, alguns fenômenos euclidianos de algumas dessas famílias. Então, a gente falou da família ponseletiana genérica, mas nós vamos começar com esse caso especial chamado binarelítico. E, na verdade, lá em 2011, quando começamos a conversar com o Jair, a gente fez um experimento. E esse experimento foi o seguinte. A gente pegou uma... 3 periódica dentro de um bilhar, dentro de uma elipse, ou seja, lá... E por que ela é chamada de periódica, né? Porque isso aqui realmente foi uma bolinha de bilhar e você tiver o... Digamos assim, o ângulo de saída for tal que essa bolinha de bilhar vai refletir em P2 em torno da normal, em P3 em torno da normal e voltar para P1. Existe essa propriedade que, se você volta para P1, e existe uma razão que isso é o caso, isso se chama Teorema de Graves, a gente vai cobrir isso em outra aula. Mas, se você voltar para P1, você vai voltar para P1 com o mesmo ângulo respectivo a normal que você saiu. Então, se você volta para P1, você está garantidamente numa trajetória periódica. Essa bolinha, se ela não tiver perdas por fricção, ela vai continuar refletindo P1, P2, P3... Então, você tem que escolher esse ângulo de saída que tal que isso aconteça. Equivalentemente, você tem que escolher uma cáustica, tal que a tua... Cáustica confocal, tal que a interação porceletiana, produz essa periodicidade. Começamos com esse caso da Zn igual a 3. E a gente estava interessado no seguinte, quando você faz essa construção, como você vê que existem três normais, três bissetrizes, uma primeira observação é o que está acontecendo com o encontro dessas três normais. Como isso aqui é um triângulo, essas três retas, essas três linhas aqui, extensões das normais, elas vão se encontrar num ponto notável chamado incentro. Então, a gente fala que as três bissetrizes de um triângulo concorrem num ponto chamado incentro. Isso é uma coisa que a gente tradicionalmente vê em colégio, no segundo grau, ensino médio. E o incentro e outros centros notáveis já eram conhecidos dos gregos há 3 mil anos atrás. Mas a primeira pergunta que a gente fez foi o seguinte. Ok, já que eu consigo desenhar esse triângulo aqui, e eu consigo inclusive investigar a família desses triângulos, e aqui eu já estou mostrando a cáustica confocal, então aqui eu estou vendo três desses triângulos na família. Uma primeira pergunta que a gente fez, bem euclidiana, foi o que está acontecendo com esses incentros sobre essa família de uma dimensão? Então, se eu vario P para P' e P2' e eu vario esse P sobre a borda da elipse externa, o que vai acontecer com o movimento do incentro? Então, a gente fez um vídeo em 2011. Eu vou mostrar aqui para vocês o original. Esse vídeo tem exatamente 10 anos de idade. E o que a gente está mostrando aqui é justamente isso. É a família de três periódicas. Então, o meu P1 está aqui. O meu primeiro raio está sendo representado por vermelho. Ele está passando ligeiramente fora desse foco aqui. Então, isso garante que todos os raios vão estar fora dos focos. Eu não estou mostrando a cáustica aqui, mas eu estou mostrando esse pontinho verde aqui, que é o encontro das três normais. E nesse vídeo, muito ingenuamente e numericamente, nós desenhamos esse locus aqui do incentro. Interessantemente, essa curva numericamente é uma elipse. Isso aí não era um resultado muito esperado, porque as expressões... O Ronaldo vai falar disso em uma aula vindoura, mas as expressões analíticas desse ponto aqui são bastante complicadas. Então, é um resultado, digamos assim, notável que o locus do incentro esteja sendo também uma curva de grau 2. Eu esperaria algo mais complexo aqui, mas não é. O segundo vídeo que a gente fez aqui, eu acho que talvez ele não seja inteiramente... Eu poderia ter apresentado isso antes, mas isso aqui é um vídeo que mostra algumas dessas famílias, três periódicas com a sua cáustica, quatro periódicas com a sua cáustica, cinco periódicas, seis periódicas. Todas essas aqui não intersectadas, interscritas entre duas elipses, né? Existe um outro conjunto de famílias onde elas podem ser auto-intersectadas. A gente viu antes o n igual a 4 auto-intersectado. Esse aqui é só um exemplo dessas famílias bilhariscas, todas de uma dimensão, né? Um outro fenômeno que a gente achou muito interessante é que... Aqui eu estou mostrando o bilhar elítico e uma família três periódicas. Eu estou mostrando dessa família três periódicas os três ex-centros. Os ex-centros são esses pontinhos aqui. Então, esse triângulo pontilhado aqui se chama o triângulo ex-central. Esse triângulo ex-central tem lados que são perpendiculares às bissetrizes. Você lembra que a bissetriz de cada um desses pontos aqui é anormal à elipse. Então, os lados do triângulo ex-central, nesse caso do bilhar elítico específico, serão tangentes ao bilhar elítico. Os vértices onde esses três lados se encontram, esses vértices aqui são conhecidos como ex-centros. Se você desenhar três linhas que saem dos ex-centros... Ah, esses círculos aqui são conhecidos como ex-círculos. São círculos centrados nos ex-centros que são tangentes aos lados correspondentes. Eles estão aqui só para ilustração. O ex-centro e os ex-círculos são frequentemente desenhados juntos, mas eles não estão sendo usados aqui para nada, esses ex-círculos. Mas ocorre que se você desenhar linhas infinitas que passam pelos ex-centros e os pontos médios de cada lado... Então, está aqui uma linha, essa linha pontilhada vermelha, aqui está um ponto médio. Vou desenhar essa linha infinita. Tem um ex-centro lá em cima que não está sendo mostrado, está passando pelo ponto médio. E aqui um outro ex-centro passando pelo ponto médio. Essas três linhas, no século XIX, o matemático Nagel descobriu que elas concorrem. Elas concorrem num ponto que ele batizou de Mittenpunkt. Mittenpunkt, o ponto dos meios. A gente experimentalmente notou que esse ponto, no plano euclidiano, fica estacionado no centro do bilhar. Então, isso aqui foi um outro fenômeno euclidiano que... Bom, ele foi só detectado oito anos depois daquele primeiro vídeo de 2011. Então, o vídeo que eu mostrei para vocês anteriormente do locus elíptico do incêntro, foi feito em 2011. E aí eu até vou fazer uma pequena nota histórica aqui. A gente não tocou nesse trabalho, inclusive eu nem conheci o Ronaldo em 2011, mas até 2019. No começo de 2019, eu fiquei sabendo que o professor Ronaldo havia escrito um paper, publicado um paper em 2016 ou 15, Ronaldo? Me lembra? Aquele que é o primeiro. 2016. 2016. Então, Ronaldo publicou um... Quer falar um pouco desse paper? Depois, nosso tempo já está quase esgotando. Esgotando? Tá, então... Tem mais de minuto. É, mas se for além, foi além, né? Ah, sim. Então, nesse paper de 2016, o Ronaldo se debruçou sobre o problema do incêntro e do circuncentro também, que é outro centro notável do triângulo, e provou a elipticidade do locus desses centros. Mas eu não o conheci até 2019. Em 2019, fiquei sabendo do trabalho dele de uma outra matemática, Olga Romaskevich, que também havia visto o vídeo no YouTube e provado o locus do incêntro. E aí começamos a trabalhar em 2019 de novo, e logo no início a gente notou, Jair também participou dessa pesquisa inicial, que havia esse ponto estacionado. Então, assim, eu estou dando essa motivação porque a gente começou a tocar em fenômenos euclidianos. Quando você pensa em Poncelet, né? Se você voltar para o teorema de Poncelet, esse teorema de Poncelet aqui, apesar dele ser definido com polígonos no plano euclidiano, com respeito a duas elipses reais, a gente está falando de elipses reais aqui no plano euclidiano, as provas e, digamos assim, a maior parte da pesquisa e dos resultados que estão ligados ao teorema de Poncelet, eles acabam trabalhando com espaços e objetos abstratos, incluindo funções elíticas de Jacob, incluindo a própria curva elítica sobre os complexos e correspondências algébricas e outras técnicas que são bastante abstratas. Então, o grosso desse trabalho é para entender as propriedades abstratas do teorema de Poncelet, porque isso aqui funciona, inclusive usando geometria projetiva. Mas, no nosso caso, dada a minha própria limitação, eu me restringi a observar coisas que estavam acontecendo no plano euclidiano e que, por alguma razão, tinha sido pouco explorado. Então, a gente descobriu, primeiramente, essa elipticidade do locus do X1. Aliás, esse símbolo X1, a gente está emprestando essa notação para certos pontos, centros notáveis ou também conhecidos como centros de triângulo, do Clark Kimberlin. O Clark Kimberlin tem uma enciclopédia de centros triangulares, chamada Encyclopedia of Triangle Centers. é muito conhecida, muito benquista, e aqui ele lista vários centros triangulares. Ele usa essa terminologia, também conhecida como ETC, a enciclopédia de centros triangulares. Ele usa a terminologia X em um número. Ele coloca em parênteses, nós colocamos esse número como subscrito. Então, por exemplo, em centro, ele vai ser chamado de X1. E você vai para um segundo centro notável nessa enciclopédia, ele vai chamar o baricentro, centróide de X2. Você vai para um terceiro centro, ele vai chamar o circuncentro de X3, e assim por diante. Então, isso aqui a gente chama de notação de Kimberlin. Então, já estamos bastante acostumados com ela, e às vezes a gente até esquece de explicar muito bem do que se trata. Então, voltando aqui, onde eu estava na apresentação, não sei porque ela sumiu. Vou botar aqui a F5 de novo. Então, quando a gente desenha aqui o X1, a gente está falando do primeiro ponto, do primeiro centro triangular de Kimberlin, conhecido como incêntro. Ok. Bom, então eu expliquei para vocês como é que a gente acabou tropeçando sobre esses fenômenos euclidianos, um ponto parado, que também é conhecido como X9, os locos de centro triangular, locos do incêntro, locos de outros centros triangulares. Agora, a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles durante as aulas. Então, esse foi o começo da nossa rota. A gente começou com o bilhar elítico, sabíamos que ele estava conectado ao teorema de Poncelet, mas a gente se ateve a observar e registrar fenômenos do plano euclidiano. Vou falar um pouquinho da nossa metodologia. eu tenho usado bastante matemática, o Wolfram Matemática. Eu faço muitas simulações no Wolfram Matemática. Estamos trabalhando com geometria plana, então eu consigo normalmente escrever código e obter resultados visíveis. Ronaldo trabalha com o Maple muito frequentemente, ele trabalha mais com os motores algébricos. Ele usa o Maple como um motor de... é um CAS, um Computer Algebraic System. Agora eu não sei o que o CAS quer dizer. Computer Algebra System. Ou seja, ele usa o Maple para trabalhar com álgebra e com gráficos também. Mas voltando aqui a uma parte desse trabalho, a gente sempre que nota uma propriedade interessante, a gente faz um vídeo dela, faz uma animação e sobe ela para o YouTube. Então, aqui eu estou mostrando o nosso canal no YouTube. se você procurar o meu nome, Dan Resnick, você vai ver que pelo menos uns 300 vídeos subidos nesses últimos dois anos relativos a muitos fenômenos, muitos fenômenos na área de famílias ponceletianas, de bilhares elíticos, etc. Então, aqui eu estou só mostrando o meu canal. Ok. E aí uma outra coisa que a gente fez, a gente fez uma ferramenta para busca de vídeos. Então, coloquei ela aqui nesse endereço. Eu vou tentar acessar aqui para mostrar para vocês como que essa ferramenta funciona. Então, a página que pode ser visualizada no browser, ela está usando uma tecnologia chamada observable, é um lugar onde você pode publicar coisas, mas não vem ao caso. E aqui a gente está colocando vários dos nossos artefatos digitais. Então, a gente tem uma tabela de todos os nossos vídeos, mostrando aqui que atualmente a gente tem 292 vídeos. Esses vídeos estão divididos em tópicos. Então, por exemplo, se eu estiver interessado no bilhar, vamos ver aqui, se eu estiver interessado, por exemplo, em loss de famílias N igual a 3. Estão aqui os vídeos e eu posso clicar aqui, eu vou para um vídeo do YouTube. Então, por exemplo, se eu quiser ir nesse vídeo aqui, eu clico aqui e ele abre para mim esse vídeo do YouTube. Então, quase que 300 vídeos, eu acredito que a gente já esteja em 300 vídeos. Você pode acessar eles por esse site. Outras coisas que estão contidas aqui. São vários applets interativos que nós disponibilizamos, alguns deles desenvolvidos em Wolfram Matemática. E também uma outra coisa que a gente fez uma ferramenta. em tempo real para interatividade com esses loss. Eu vou falar dela agora em uma próxima sequência. Então, essa é a nossa ferramenta. O que essa ferramenta faz? Você vai nesse site aqui, nesse endereço. E essa ferramenta apresenta, dentre várias famílias ponseletianas, o bilhar elítico. Então, aqui você está vendo três periódicas no bilhar elítico e você está vendo uma versão moderna daquele nosso experimento de 2011. Então, eu estou mostrando o incentro. E a ferramenta está me mostrando o locus do incentro, que é essa curva sólida. e está me dizendo que esse locus é essa letra E aqui. Quer dizer que ele é elítico. Em vez do incentro, eu poderia olhar para o locus do mittenpunkt, que é o x9. Então, eu vou trocar aqui esse 1 para 9. Ele vai falar que o locus do mittenpunkt, como ele não se mexe, x9, ele é um ponto. O que dizer sobre o locus do baricentro, que é na enciclopédia de Kimberlin, é o ponto 2. Então, nós criamos essa ferramenta. Eu vou fazer um vídeo só sobre ela. Eu posso, claro, colocar dois loci simultaneamente. Posso variar o tipo de família ponseletiana. Então, temos esse outro recurso interativo aqui para a gente fazer centenas, dezenas de experimentos, dúzias de experimentos. Bom, queria falar de uma outra coisa que está sendo entregue e desenvolvida para o Colóquio, 33º Colóquio, que é esse livro que Ronaldo e eu estamos escrevendo. foi escrito em inglês, chamado Descobrindo Fenômenos Euclidianos em Famílias Ponseletianas. E a gente dividiu esse livro em duas partes, mas atualmente para vocês vai ser entregue uma primeira parte, já está disponível. A segunda parte vai ser desenvolvida nos próximos meses. E aqui a gente vai falar de vários fenômenos ligados à loci, à estacionaridade, de quantidades que são invariantes nessas famílias. Estão divididas agora em nove capítulos, com quatro apêndices. O livro em si está dividido em duas grandes partes. A parte azul é essa primeira, que trata de fenômenos de famílias ponseletianas de triângulos, n igual a 3. Então, a gente vai tratar de fenômenos na família confocal, no bilhar elítico, em famílias mais genéricas, mas onde as duas elípses são concêntricas e alinhadas. E num caso um pouquinho mais genérico ainda, onde as duas elípses não são concêntricas. Essa parte que já está feita, ela está entregue já, está sendo produzida, tem 130 figuras, faz referência a dezenas de vídeos, dezenas de animações. Tem links para a nossa ferramenta interativa. está em torno de 250 páginas agora. O que mais que eu esqueci? Sim, uma outra coisa que a gente fez, a gente incluiu muitos exercícios, dezenas de exercícios, e algumas perguntas de pesquisa. Ronaldo, você quer falar alguma coisa? Basicamente, reforçar que essa primeira parte está cobrindo essencialmente o caso triangular, bastante centros triangulares, e estudando essas propriedades que o Dan já mencionou, que é de analisar os losses desses centros, e também propriedades que são fenômenos que são invariantes do ponto de vista euclidiano. Como, por exemplo, o que o Daniel mencionou, o comprimento de todos os triângulos é constante, são isoperimétricos e outras propriedades. Isso. Então, uma coisa que eu não mencionei, que, Ronaldo, obrigado por me lembrar, é que nessas famílias bilharescas, não importa o N, para qualquer N, se for N igual a 3, N igual a 4, N igual a 5, uma coisa notável é que o perímetro dessas famílias é invariante. Então, o Bilhar já nos dá uma primeira pista euclidiana que já é clássica, já é conhecida desde os tempos de Chasles, em meados do século XIX, que esse perímetro é constante sobre a família confocal. Ele não é constante sobre as outras famílias ponseletianas, sendo triângulo ou não. Mas eu acho que isso aí foi uma deixa para nós também analisarmos outros fenômenos euclidianos que a gente está usando o termo invariância. Então, a gente diz que o perímetro é invariante, ele não varia, ele é constante, ele é conservado, sob a família 3 periódica no par confocal. Tem uma outra coisa que nós achamos que talvez a gente tenha redescoberto ou descoberto, não sabemos, mas se você medir esses ângulos, a soma de ângulos de um triângulo é 180 graus. Então, se você medir esses ângulos e calcular a soma, ela vai ser invariante, mas ela não é nada de novo. O que é algo de novo que nós acabamos detectando é que a soma dos cossenos desses ângulos, se você calcular o cosseno desses três ângulos e somar, essa soma de cossenos é invariante. E tem muitas outras quantidades desse tipo facilmente inspecionáveis, metricamente inspecionáveis, que por alguma razão não tinham sido documentadas. talvez o Charles já soubesse delas e outros pesquisadores, mas quando a gente começou a fazer os experimentos, a gente notou que elas existiam e a gente começou a notar elas, observar elas, e depois provas surgiram. Então, quando a gente está falando de fenômenos euclidianos aqui, a gente está falando tanto desses loss quanto de quantidades métricas. Perímetro é constante, que não é nosso resultado, é clássico. Soma de cosseno sendo constante e outras dezenas de outras quantidades. Ok? Quer adicionar mais alguma coisa? E, gente, isso aqui é só uma introdução, tá? A gente vai entrar nesses detalhes. E aí estamos aqui trabalhando nessa parte laranja, onde a gente vai descrever fenômenos tanto de lugares geométricos quanto de invariantes para famílias com mais de três helados. Agora eu queria entrar num tema, estamos chegando ao fim aqui dessa primeira aula de apresentação, queria entrar num tema, digamos assim, super, para nós, super gratificante, que foram as pessoas com as quais a gente conseguiu conversar, que foram simpáticos e generosos para olhar para os nossos vídeos e experimentos. E a gente não só colaborou e recebeu vários insights e dicas que mantiveram esse trabalho vivo, mas eles mesmos, alguns deles, produziram publicações que eram ligadas ao que a gente estava fazendo. Então, assim, esses nossos experimentos acabaram tocando a pesquisa de todos esses pesquisadores aqui. Alguns na França, Corentin, Dominique, Ogar, outros no Brasil, a professora Liliane Georg, aqui deveria ser Liliane com L, Mark Helman, nos Estados Unidos, pessoas que estavam na Áustria, o Arsene Jacobian, um professor, a Misha Biali em Israel, a Ana Chaves Kallis, que era aluna de doutorado na Pennsylvania State University, o professor Galkin, Sergei Galkin, aqui na PUC do Rio de Janeiro, o professor Jair Koehler, já mencionado anteriormente, o professor Pedro Reutemann, que escreveu um paper com a gente, da UNB, aqui no Brasil, o professor Richard Schwartz, Sergei Tabashnikov, muito conhecido também da Pennsylvania State University na área de Bilhares, e o professor Helmut Stachel, lá da Universidade Technical University de Viena, na Áustria. E essas cores aqui querem dizer, olha, aqui colaboramos nesse primeiro grupo de resultados ligado a triângulos ponseletianos, e essas caixinhas em verde foram matemáticos que escreveram ou descobriram novos resultados nessa área de polígonos com mais de três lados. ponseletianos. Eu botei bilhares aqui, eu acho que nem todos aqui são bilhares, alguns deles são ponselet ou não bilhares, então isso aqui deveria ser famílias ponseletianas com mais de três lados. Geograficamente, a nossa colaboração inclui alguns lugares aqui no Brasil, Rio de Janeiro, Recife, Brasília, Goiás, Goiânia. Nos Estados Unidos temos aqui as cidades de Providence, Universidade de Brown, a cidade College Park, College Station, onde fica a Pensilvânia, Universidade da Pensilvânia, e na Califórnia, em São Francisco, onde atualmente está o Arsenea Copian. e aqui alguns dos centros na França, em Marsella, em Lyon, em Toulouse, o professor Stachel está aqui em Viena, na Áustria, e o professor Biali em Tel Aviv, em Israel. Então, assim, conseguimos trabalhar com alguns grupos em alguns países e isso aí foi muito gratificante. Ronaldo e eu e outros colegas estivemos super ativos no mundo das publicações e nesses últimos dois anos a gente conseguiu produzir 25 papers. Mais ou menos a metade deles já foram publicados. Essa lista vai estar disponível naquele site do Observable e todos esses papers estão no Archive e alguns que já publicados estão nos journals já indicados. Então, está aqui a lista. Então, para terminar, o que nós vamos ver depois dessa aula? Nós vamos ter entre quatro a seis aulas, dependendo do que a gente conseguir produzir, e a gente vai tentar fazer algumas aulas que cobrem os experimentos de n igual a 3, com provas de alguns desses resultados para o n igual a 3, e falar de uma metodologia que a gente está usando para provar se um locus é elíptico ou não, dentro do bilhar confocal e dentro de uma família ponceletiana n igual a 3 genérica. A gente vai usar uma ferramenta ligada a produtos de Blasch. que serão explicadas no vídeo subsequente. Vamos ter um bloco de aulas que vai estar ligado ao caso onde a família não é triangular, é uma família com mais de três lados. De novo, a gente vai mostrar alguns vídeos de experimentos, provar alguns resultados, na verdade, revisar provas de alguns resultados feitos por outros matemáticos. Vamos falar também de alguns fenômenos muito interessantes na família bicêntrica, que é uma família ponceletiana onde as duas cônicas são círculos, não concêntricos. E vamos também ter um par de aulas ministradas pelo Ronaldo que vão falar um pouco da teoria que apoia o porisma de Poncelet, que sustenta o porisma de Poncelet, e a teoria que está por trás também dos bilhares. Ronaldo, isso é o que eu tenho para essa aula. Eu queria saber se você tem mais alguma consideração final, comentário. Está ótimo. Acho que agora o convite está feito. Vamos ver se a gente consegue cobrir tudo que está prometido. Espero que os participantes do curso possam pegar esse embrião para desenvolver suas próprias ideias e resolver todos os exercícios do livro. O desafio maior é resolver os exercícios e dar um feedback para os autores. Ótimo. E comunicar os resultados para a gente. Sim, exatamente. Dar um feedback para... A gente montando um gabarito. Foi ótimo, Dan. Então, olha só. Queria agradecer a vocês aí que estão assistindo. Vamos continuar a desenvolver essas aulas dessa maneira bem informal. Espero que vocês fiquem com a gente, assistam os outros módulos e vídeos e a gente se vê na próxima. Até lá, pessoal. Até lá. Até lá. Tchau. Tchau, tchau, tchau.